Um pouco de preconceito. Bastante? Porque na rua é um bagulho. É porque assim, ó. Tá, aí agora eu vou te perguntar. Por que que você decidiu continuar nesse ambiente tendo que enfrentar e que provar pros outros que você não era o que eles pensavam? Pra mim, lapidar. Ah, era um trabalho de Deus com você. É. Você tinha necessidade disso? Tinha, precisava. Porque você podia sair fora. É, pô. Tipo assim, ah, mano, esses malucos aí. Aí o cara ia ser... Pô, a sua vida colocou aquilo ali naquele estágio. Tinha que responder. Eu tinha que, pô, também estar junto também. Tinha que viver. Fez bem pra mim, me formou. Me deixou mais firme nas minhas convicções. Me deixou mais forte. Não tem neurose hoje? Não, não tem neurose nenhuma. Tudo numa boa. O pastor foi bênção pra minha vida até os dias, né, de 2018, por aí, 2019, que eu decidi sair da congregação. Tá tudo certo. Foi bom. Muito bom. Mas em algum momento você teve que se impor mais? Tive, né? Por causa de tipo assim... A parte, conversas de homens sempre tem conversas difíceis, muitas vezes. Aham. Tu entra nesses ambientes. Pode querer. Todo homem vai entrar nesses ambientes. Homens que é de negócios, não importa. Vai entrar em conversas que vai ser uma hora que a conversa é difícil. Tem uma produtora, vai chegar uma hora que tu vai ter que ter conversas difíceis. com os teus parceiros. Então, imagina, se a gente vivia dentro de uma igreja, eu trabalhava, era funcionário da igreja, eu tive várias conversas difíceis. Você foi convidado a ser funcionário da igreja ou foi rolando? Fui convidado. Fui convidado pelo meu pastor. Depois de quanto tempo? Já. Depois, tipo, eu já tinha uns 12, 13 anos de fé na igreja, caminhando. Já era missionário integral que fala? Não, não. Eu era um cara do rap. só, tipo... Ah, um carinha do rap da igreja. É, um cara do rap da igreja, pá, que vira um potencial, pô, tá aí há anos com nós aí. Vamos colocar ele pra... Vamos colocar ele pra... Você já fazia alguma coisa antes? Antes na igreja? Exercia alguma função ali? Não, o rap só e ainda... Você só ia pra fazer rap só na igreja? Não, não, exercia, fazia parte de grupo de célula, levava pessoas pra igreja. Multimídia, esses bagulhos você fazia ou não? Não, comecei a fazer depois que eu comecei a trampar na igreja. Ah, ok. Porque você também, você é um cara de múltiplos talentos, né, mano? Você é fotógrafo, filmmaker... Assim, tinha um... Em 2000... É, não. Ali em meados de 2009, por aí, começou essa onda meio que do boom da internet, pá. Pra nós foi assim, né, lá. E eu, tipo, eu fui... Eu fui aquele cara que eu fui um pouquinho de tudo no movimento hip-hop. Eu fui b-boy. Eu era aquele cara da igreja que, pá, rolava o bagulho. Você... Eu... Não, 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 não. Você rodava no chão da igreja. Até porque era bom também, né, o chão lisinho, né? Não, não, eu fazia, pô... Dá um moinho de vento suave. Eu dava um moinho, pô, fazia aquele... Lá se chama reloginho, pá. Lava de uma mão, pá. Não, mas você fazia o flare, assim, com as pernas pro alto e pá? Não, aquilo ali era... É, mas eu tentava, pá. O moinho de vento zoa, né? Zoa aqui, a nuca. Eu tenho ouço até aqui zoado aqui, aqui, dos bagulhos. É porque não dá pra ver. Ah, tu não fazia, Tiago. Não fica com tal história no bagulho, cara. Rapaziada, eu não tinha um grupo de dança. Ah, sério, sério, sério. É sério, ladrão. O Jota. Não, o Jota não. Ô, 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 ô De madeira. É dos Frimston.